E aí Oi, amanhã Eu falei que sexta-feira eu dou um recorte pra ele Eu falei que sexta-feira eu dou um recorte 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 Realmente nós discutimos Realmente aconteceu uma coisa muito ruim no sábado aqui Mas quando ele me ligou no outro dia Na segunda-feira ele me ligou Eu falei pra ele voltar pra casa Eu paro de bobeira eu volto pra sua casa E aí ele falou que não Que já tava tudo terminado agora Será que eu faço o quê? Humilde eu já fui pedir desculpa com ele Do que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas como foi em mim Igual eu tô ouvindo Sabe aquele... Aquele negócio que passa na repó de madrugada Fala pelo escuro Então... Eu tô assistindo aquilo Quando começa aquele negócio de libertação lá Eu faço... Aí eu vou... Aí eu vou na libertação lá A igreja lá... Aí tem a menina lá na padaria lá Que falou que quer vir aqui fazer também uma oração Aqui em casa pra mim Se eu quero a lei evangélica Porque ontem eu desesperei tanto Aí que ela ficou preocupada comigo Que viu chorando muito E disse que queria que eu... Agora nas minhas férias Eu vou marcar um dia que ela poderia vir aqui fazer uma oração aqui em casa Entendeu? Aí ele agora falou comigo assim Que eu antes tava falando que... Que não... Que era pra ele me tratar, né? Ele falou... Eu falei... A sua resposta foi que era pra ele me tratar Que eu tava doente Que se eu tivesse que ir até um psiquiatra que eu fosse E que eu... Que você ia... Que você... Que eu ia comigo e me dar nenhum Que eu pedi pra você que eu... Me ajudar... A gente aí quer... Eu vou tratar... Que eu teria que me tratar especialmente Pra você juntar comigo e me ajudar Se a gente fosse que eu perguntei a libertação Porque você falou... Aí... Falou aqui agora comigo... Que até querer impunir com o dia que eu fui Que é impunir com o dia que eu fui... É... Tirar... Tirar... Tirar a libertação Falei... 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 Mas se quiser falar comigo... Houve um processo... Não quero cuidar a outras pessoas Como quer... Aí eu falei... Não... A Inês já foi na rua... Eu falei... Só que eu deixei bem... Deixei bem... Não tenho nada... Deixei bem... Deixei bem... Deixei uns poucos amigos... Eu vou procurar, porque eu estou precisando, e a gente é uma pilota no rotulador, não tem esse dedinho, eu estou precisando, mas eu não quero nada me forçando, isso é bem claro, porque eu vou ser evangélica agora, no momento, eu não vou, que até, né, mas eu vou, é assim, eu vou, eu vou nessa quinta, aí eu vou fazer uma campanha, eu vou nessa Jew, entendeu, então, corta o Maurício ministro, de uma igreja que tem, não sei aonde que a Carolina está saindo de campanha, desculpa, gente, no sol caiu a toa no chão, eu vou dar pausa, tchau, até um outro dia, tchau, 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 Tchau